Boa noite a todos, boa noite presidente, na sua pessoa saudar meus companheiros, a imprensa, os funcionários da casa. Saudar aqui o André, que está aqui com a sua presença de novo, o presidente do Grêmio do Palmeiras. Hoje ele pôde vir aqui e manifestou o desejo de se filiar no PT de Praia Grande, o mais jovem filiado, com 16 anos. Ali o André fica de pé, vai fazer 17 ainda, dia 1º de janeiro, olha que graça. Tem desejo de um dia ser candidato a vereador? Hoje eu estou aqui de rosa, por conta do mês de outubro, mês rosa, a busca do combate ao câncer. Em 2011 a presidenta Dilma lançou o Plano Nacional de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer do Colo do Útero e de Mama, estratégia para expandir a assistência oncológica no Brasil. E foi sancionada pela presidenta também a Lei 12.732 de 2012, conhecida como a Lei dos 60 Dias, que garante aos pacientes com câncer o início do tratamento em no máximo 60 dias, após a inclusão da doença em seu prontuário no SUS. Então eu quero parabenizar a presidenta Dilma e por isso que eu estou aqui de pink hoje, do mês rosa. Tenho uma indicação, uma almoção e um requerimento. A indicação será encaminhada sobre o projeto principal. Não, eu vou iniciar, eu vou ler. Antes disso, eu quero dar boas-vindas para os três médicos que estão aqui. O cubano que atuava na Espanha, os dois argentinos, que é o Dr. Germa, Dr. Ernesto e Dr. Lucas. Muito bem-vindos. Eu saí assim rápido para abraçá-los, porque eu fui sempre uma defensora da vinda de vocês aqui. Fiquei ansiosa. Fui até o PSQTUD, PS não, o Zafa, a QTUD, para encontrá-los e vocês tinham ido tratar da documentação. Não vejo a hora que vocês possam começar a atuar, porque a nossa cidade precisa muito de médicos. Tenho convicção no meu coração e vendo a vida diária do munícipe de Praia Grande, que esse programa não é leitoreiro, é um programa porque precisa mesmo de ter mais médicos. O povo quer ser atendido e eu sou um exemplo disso. Eu, Dr. Benedito Caram e o vereador Marquinhos, no início do ano, dia 6 de fevereiro, fomos convidados para uma reunião na Secretaria de Saúde, onde os médicos pediatras forçavam o secretário a liberar-os do plantão. Por exemplo, eles tinham que estar ali, que queriam a liberação e queriam receber o dinheiro, eles iam revezar o plantão. E aquilo ali, para mim, isso é caso de polícia. Então, por isso que a gente precisa de médicos que queiram trabalhar. É a quarta vez, o secretário de Saúde, na audiência pública essa semana, disse que abriu a quarta vez o concurso público para médicos e não conseguem preencher porque eles não querem vir aqui para ganhar 11 mil e 500 reais. Acha pouco esse trabalho por 36 horas. Então, sejam muito bem-vindos. Quero parabenizar novamente o ministro Padilha. E chegaram segunda-feira mais dois médicos, um de Roraima e um do Pará, que já podem atuar por serem brasileiros e já estão em nossas unidades de saúde. Então, contem com essa casa, com o nosso apoio e com a nossa boa-vinda. Vou iniciar os meus trabalhos com uma indicação para... Vou ler a indicação da OAB. Indico nos termos do artigo 95 do Regimento Interno, o Excelentíssimo Sr. Prefeito Alberto Mourão, junto ao setor competente, que realize estudos necessários para verificar a possibilidade de realização de convênio entre a administração municipal e a ordem dos advogados. Que possibilite que funcionários da administração municipal possam ajudar no atendimento jurídico gratuito destinado a pessoas carentes. A justificativa. A Ordem dos Advogados do Brasil, através de convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, presta atendimento a pessoas carentes que necessitam de orientação jurídica, garantindo assim o direito de acesso à justiça a todos os cidadãos. O atendimento em nossa cidade é realizado na SED, na Avenida Costa e Silva, numeral 609 do bairro Boqueirão. Ocorre que, devido à grande procura por parte da população e o tamanho reduzido da equipe de funcionários da OAB, as filas para atendimento têm sido frequentes. Uma possível solução para este problema é a realização de um convênio supracitado que possibilitaria que funcionários da Prefeitura pudessem prestar serviço na subseção da OAB durante o atendimento jurídico gratuito, desobstruindo assim a parte administrativa dos serviços e tornando o atendimento da população mais ágil. Sala Amacipadora Oswaldo Tosca, 2 de outubro de 2013, vereadora Janaina Balares. É indicação da vossa frente? Indicação. Será encabeada o seu prefeito municipal. Agora eu vou fazer um requerimento. Todos viram esses dias todos aquela coisa da loira, assediando os prefeitos na questão da previdência. Diante disso, eu queria saber se aqui na Praia Grande, o nosso Instituto de Previdência alguma vez aplicou o dinheiro dos nossos funcionários em algum banco desse fraudulento, alguma instituição fraudulenta. Queria que me informasse. Então, conforme noticiado pela imprensa, nos últimos dias, a Polícia Federal realizou uma grande operação que desarticulou uma quadrilha de pessoas envolvidas com fraudes e fundos de previdência por todo o Brasil. A quadrilha disfarçada de empresas de administração aliciava fundos de presidência que confiavam à gerência de investimentos dos seus recursos. De posse do controle financeiro dos institutos de previdência, o grupo manipulava recursos, fraudando o patrimônio dos trabalhadores. Os funcionários da Prefeitura de Praia Grande contam com o fundo de previdência e o IPMPG. Nele encontram-se depositados os esforços da nossa mão de obra, que será resgatado na ocasião da aposentadoria de nossos funcionários. Portanto, o intuito de tranquilizar e proteger os funcionários públicos de Praia Grande é que, satisfeitas todas as formalidades regimentais, e após ouvir do colêndio plenário, solicito à mesa que seja encaminhado o ofício ao IPMPG de Praia Grande para que se responda o seguinte questionamento. 1. Existe alguma empresa gerenciando a aplicação dos recursos do IPMPG? Em caso afirmativo, solicito a relação dos nomes e CNPJs das referidas empresas. 2. Para instrução de futuros trabalhos, solicito informações em relação ao investimento do fundo. Sala de emancipadores Valdotosca, 2 de outubro de 2013, vereadora Janaina Balada. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores estiverem de acordo, permanecem como estão. Aprovado o requerimento do excelente. Bom, há várias sessões eu estou tentando apresentar essa moção e eu vou apresentar agora. Essa moção é para chegar até a nossa presidenta e a Casa, a Câmara Federal, para que apresente regulamentação aos servidores públicos na questão dos portadores de deficiência, os que exerçam atividade de risco e cujas atividades serem exercidas sobre condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física. Por quê? Porque essas pessoas não têm previsão legal, não têm norma, não têm lei. E com isso elas têm que buscar a aposentadoria delas através de um mandato de injução. Portanto, eu vou ler a moção, presidente. Com a edição da Constituição Federal em 88, os servidores públicos titulares de cargo efetivo passaram a contar com o regime próprio de Previdência, artigo 40. Diversas foram as emendas constitucionais cuidando deste assunto, especialmente a 47, de 5 de julho de 2005, que deu nova redação ao artigo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, nos seguintes termos. Os servidores titulares de cargos efetivos da União, do Estado, Distrito e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de Previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos respectivos entes políticos, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial e o dispositivo neste artigo. § 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares em caso de servidores. 1. Portadores de deficiência. 2. Que exerçam atividade de risco. 3. Cujas atividades sejam exercidas sobre condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. A alteração deste dispositivo instituiu no regime próprio de Previdência dos serviços públicos a figura da aposentadoria especial. As condições pessoais do trabalhador, as atividades realizadas em condições especiais e as que colocam o trabalhador numa situação de risco devem receber tratamento diferenciado. Ocorre que, diversamente do regime geral da Previdência, mantido pelo INSS, em que as condições e prazos para obtenção de aposentadoria especial encontram-se expressamente disciplinadas em lei, os servidores públicos para gozar desse importante benefício devem aguardar a edição das leis complementares regulamentando a previsão constitucional. Em outras palavras, o exercício do direito assegurado pela Constituição fica dependendo da aprovação de uma legislação complementar. Enquanto o Congresso Nacional se omite, diversos mandatos de injunção sobre o STF pleiteiam o benefício. Constatada a omissão legislativa em relação aos profissionais da saúde que atua em condições especiais, o STF decidiu que a ausência da lei complementar não pode constituir sem empecilho para concessão da aposentadoria especial a estes profissionais. Veja-se parte da decisão. 1. Ao julgar os mandatos de injunção 721 e 758 do ministro Marco Aurélio, em 26 de novembro de 2008, o plenário do STF reconheceu a existência da omissão legislativa no tocante à regulamentação dos expostos do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal. Ficou decidido que, inexistindo disciplina específica na legislação infraconstitucional sobre aposentadoria especial do servidor público, sujeito a condições especiais de trabalho, a omissão deverá ser suprida mediante a aplicação do artigo 57 da lei 8.213, que trata do plano de benefícios dos trabalhadores vinculados no regime geral de Previdência. Esse entendimento da Suprema Corte é aplicável apenas àquele que busca um poder judiciário, fato que enseja a verdadeira enxurrada de processos naquela corte, um conflito exclusivo de ter um direito constitucional efetivamente fruído em processos prolongados e morosos. Além destes profissionais que já vendo, buscando o judiciário, o mesmo dispositivo constitucional, o artigo 40, parágrafo 4, prevê também a aposentadoria aos portadores de necessidades especiais, também não reculamentada, pela legislação complementar. O Legislativo Federal também está omisso com relação a esta importante fatia de trabalhadores públicos. O processo, sem dúvida, alguma será semelhante com a busca pelo poder judiciário, em decorrência da recém-editada Lei Complementar 142, em 8 de março de 2013, que cuida de regulamentar a aposentadoria especial aos portadores de necessidades especiais dos trabalhadores vinculados ao regime geral da Previdência Social. Antes ao exposto, venho apresentar a moção de apoio aos inúmeros trabalhadores públicos de todas as esferas de governo, que são portadores de deficiência, que exerçam atividades de risco, cujas atividades sejam exercidas sobre condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, endossando o pedido de aprovação de lei complementar que discipline a aposentadoria especial aos servidores públicos submetido à residência social. Requeiro ainda seja referida a moção de apoio encaminhada à Presidenta da República, Dilma Rousseff, ao Ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, todos os partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados, do Senado Federal, e ao Presidente do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, Rui Falcão, e da Presidente do Diretório Estadual de São Paulo, Edinho Silva, para que endossem nosso trabalho e viabilizem junto à bancada a imediada disciplina dessa matéria tão importante para a justiça social do nosso país. Sala Emancipadora Oswaldo Tosque, 2 de outubro de 2013, vereadora Janaína Balares. Boção da V. Exª será pautada na próxima sessão. Obrigada, Presidente, me perdoe passar tanto tempo. Muito boa noite para todos. Sr. Secretário, por ser da chamada.